Olá pessoal, estou aqui com a Paula da La Petit e nós estamos aqui na Feira do Misturô, aqui na Vila Zelina E o que é que você trouxe? Confeitaria e companhia, é isso Paula? Isso, eu trouxe diversos doces, a gente trabalha desde a condição de festa, bolo, bolo de doces gourmet Tem a linha Fit, que palca todo o plantativo de produtos para todos os públicos Vou mostrar aqui, ó Esse é o pastelzinho de ninho com Nutella, o mais saído Aqui é a pala italiana, a gente está com uma versão em formato de coração em homenagem de outros namorados Brigadeirinho no pote, temos bolo, qualidade enorme, tem pipoca gourmet também Ali também a pipoca gourmet, a linha Fit aqui Fita de frutas secas, chocolate, só 20% cacau belga Legal, me diga uma coisa Paula, gostei de tudo isso, quero te contratar para uma festa Porque você está aí com o carrinho, vou mostrar, ó Está aí, está o carrinho Quero te contratar para a festa, como é que eu faço para te achar? É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, vou ligar Ou pode contatar a gente pelo Instagram, que a gente faz o orçamento para a festa Qual é o WhatsApp, Paula? O WhatsApp é ddd11-98310-7990 Legal, vou mostrar aqui, ó, o cartãozinho Ou é comigo ou é com a minha mãe A Marta que está aqui, ou a Paula que está aqui, ó Sucesso sempre, Paula Obrigada Valeu A Marta que está aqui, ó